Oi pessoal, quero mostrar pra vocês imagens que vão chocar pessoas do bem. É como uma quadrilha audaciosa entra em uma das nossas lojas na cidade de navegantes com o intuito de roubar. Entram dentro da nossa loja com o carro, o que mostra a audácia dos bandidos hoje no Brasil. O Brasil virou uma piada em termos de segurança. Por quê? Porque os bandidos têm a certeza que não vão levar bala quando entram na sua casa, na nossa loja. Roubam nossos caminhões, nossos depósitos, roubam você na rua. Tudo isso porque nós não tivemos presidentes, não tivemos um congresso que faça leisturas. Fizeram até a lei do desarmamento, tirando as armas da população e deixando nós à mercê dos bandidos. Hoje é a hora da virada. Vamos arranjar um presidente e congressista com coragem para acabar com os bandidos. Para liberarem as armas, para o povo se defender. Ninguém mais nos defende. É uma vergonha. O Brasil, se não se cuidar, vai virar uma área de guerra. Onde você não pode mais ficar na sua casa, não pode mais sair nas ruas. Os bandidos sempre têm razão. E quando prendem os bandidos, os direitos humanos vão lá e soltam os bandidos. Temos que urgentemente mudar isso. O Brasil precisa de nós. Nós temos que ter a coragem de virar esse jogo contra os bandidos. Senão, vai ficar difícil para nós vivermos no Brasil. Os brasileiros estão saindo do Brasil, não só para procurar emprego, mas segurança que nós não temos mais dentro da nossa casa.